Cinco pessoas foram presas durante uma operação de contra o tráfico de drogas aqui no DF e também em Goiás. Daniela Brito traz os detalhes, Rodolfo. O grupo era investigado há seis meses e transportava e produzia cocaína tanto em Goiás quanto no Distrito Federal. Foram apreendidos cinco quilos de cocaína com altíssimo teor de pureza, seis quilos de crack e também 196 quilos de insumos. O que mostrou o enorme potencial de produção e distribuição dessas traficantes. Esses policiais então, eles também apreenderam alguns objetos para preparo da droga. Uma pistola e 236 mil reais somente de dinheiro em espécie que estava lá naquele local. Pela quantidade de insumos que foi apreendido, a polícia então concluiu que esse grupo tinha capacidade para produzir até 250 quilos de cocaína. Alcançando então ao final um valor estimado de 12 milhões e 500 mil reais. Cinco pessoas foram presas nas diligências que aconteceram também no Parque Industrial Paulista em Goiânia e também no Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 aqui no DF. Agora eles vão responder por tráfico de drogas e também por associação criminosa.